...dessa fase que é quando se decidiu, e nesse momento, digamos, existe uma síntese cristã, que é muito comum, com a máxima forte, ignorante no pé. Daí o termo cretino, o filho ignorante no pé, imagina a responsabilidade do conhecimento. E nesse momento, ele celebra um conhecimento cuja responsabilidade é para além do livro, para além desse momento. Independente daquilo que se passou, daquilo que está se passando, definitivamente as crises, elas são cíclicas e serão sempre, existiram sempre, e é preciso que tenha exiliência e capacidade para enfrentamento. Talvez a grande resposta para isso tudo é de que forma a gente foi enfrentado. É lógico que o Maquia não serve de exemplo. Para nada, o que a gente quis, literalmente, foi não perder a oportunidade de poder mostrar para a sociedade, como o outro, para além da cidade, o impacto de uma crise, o impacto de uma crise, uma cidade que vive de uma alta economia, por bem e por mal. E é uma coisa assim, muito engraçada, eu vou fazer menção aqui a duas pessoas que estão aqui presentes, independente da minha família, isso é uma coisa muito própria, ao professor Júlio, que é um jônico. professor Júlio, professor Júlio, é um conhecido de bom verdade, um exílio, professor, um homem de educação, e Jonathan. Jonathan é um ex-paciente, nem um outro professor de história. Para você ver o que o ambiente desse é capaz de proporcionar para todos nós. E acho, como eu falo da Alemanha e brincando com a Alemanha, em 1900, e muito tempo atrás, eu fiz meu primeiro evento internacional na Vale da Alemanha. E fui para Berlim. E os outros que foram comigo, continuaram, eu tinha que ficar em Berlim para terminar ainda um período dado, se eu estava lá. E eu fiquei em Berlim e fiquei sozinho mesmo. E eu comecei a andar por Berlim e falei assim, Jesus Cristo, como que eu estou passando por essas pessoas que não sem causar impacto nenhum? Como que alguém pode viver em uma sociedade sem causar impacto nenhum? E o grande impacto da educação, do conhecimento é transformar todas as pessoas, definitivamente. A gente precisa saber de que forma a gente vai transformar todas as pessoas. Mas é essa a minha concepção, a educação do conhecimento. Será que alguém se torna médico para curar-se mesmo? Médico por espelho? Ou o professor, na verdade, ele se concebe para educar-se próprio? Agora, qual o impacto do conhecimento do médico na vida das pessoas? Ou qual o impacto da educação do educador na vida das pessoas? É essa reflexão que hoje a gente precisa começar a responder. Muito parte da universidade tem. Hoje, nossa cidade, a gente marca época. O que a gente vai fazer de fato? E essa inquietação é uma inquietação que a gente começa a responder. Quando a gente fala em economia, é fundamental que existam empregos. E é pouca coisa tão transformador quanto a capacidade de renda própria. E divergências a partes, a sociedade madura não precisa de um Estado tutorial. A sociedade madura precisa ter uma sociedade madura capaz de traçar os seus possos para os próprios partos. Talvez essa seja a grande sociedade, que escolha seus caminhos, seus desígnios, seus destinos. Todas elas pontar historicamente num conhecimento que tem que ser libertador. O pior do conhecimento é quem ele estraviza. Você não tem que situação, Manuca, desculpe a pretensão. Talvez o grande homem, ao surgir na humanidade, que aí voltando para uma análise divina, encontrou o sol, encontrou a lua, lima, pedra, fogo, encontrou os animais e encontrou os animais para trabalhar para ele. Isso é bom, se é ruim, o dia que segue. De repente, ele pegou um homem e estravizou um homem. Olha que loucura. Você imagina que algum homem possa estravizar um outro homem? Agora, você imagina alguém que possa estravizar alguém para o conhecimento? Conhecimento é libertar. Conhecimento é para evoluir, para dissipar. Então, o que a gente espera de uma sociedade madura, que o conhecimento possa fazer dela, é passos para que ela descubra novos caminhos. Eu não consigo ver nada que seja mais impactante do que o conhecimento. Talvez por formação, não como professor, mas como médico. Vou contar uma última brincadeira. Quinta-feira, eu estava em um determinado lugar, um lugar razoavelmente chique, e vi um amigo meu, de muitos anos atrás, quase um Jefferson, só que um Jefferson mais rico, bem mais rico, provavelmente. E ele no restaurante, ele não me reconheceu, e eu conheci, de repente, e eu vejo saída triunfal. E eu olhei para aquilo, e disse, é que é justo, cada um faz a saber daquilo que ele quer. E deu saudade das duas crianças que davam mini-vide aqui em Macaé. Eu peguei o meu carro, e vi as crianças que estavam aqui, e tive uma grande surpresa. Uma mini-vide que estava no inspirador, eu cheguei, ela estava sorrindo, eu não leio. Então, é esse conhecimento que não é um conhecimento, mas é essa transformação, é essa a responsabilidade de minha concepção que a universidade precisa ter, e tem, para a transformação da sociedade. Porque, senão, vira tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, para quem eu quero, para quem eu quero atender. Então, tudo o que eu faço hoje, é agradecer. Voltando para o início da feira ontem, essa feira é feira da coragem. É de quem resistiu, e só resiste quem tem coragem. Quem não tem coragem, não resiste. E resistir hoje é uma atributora cura. Todo esse tempo nefasto que a gente está vivendo no país, nefasto, literalmente, para uma saga eleitoral, é destrutiva. E o ator político tem que entender que ele não é um ator eleitoral, para ele não ser pequeno, pro resto da humanidade. Esse é o grande equívoco entre política e eleição. Atores políticos nós somos. Uma mãe é. A escola técnica é. E foi a minha vida inteira. Agora, o ator eleitoral faz ele pequeno demais. Pequeno demais. Ele é destrutivo. Ele é cego. E no nome da permanência no poder, ele é capaz de negligenciar tantas outras coisas. Então, um ambiente como esse, sirva para a cidade, para a cidade se reencontrar. E que esse mito, que esse reencontro, seja através do conhecimento. Se não for assim, não valerá a pena. Se não for assim, a próxima crise está na porta. Talvez a mesma. Independente do desemprego, da quebradeira, da falta de dinheiro, mas vai ser a crise de relacionamento. Vou dizer uma coisa para vocês. A próxima fase é a super crise da intransigência. Ou quase eu não suporto mais você. Então, se a gente não parar, não fizermos o conhecimento, uma cidade como a Cair, que tem toda essa capacidade de agregar, não para o governo municipal. Digo aqui textualmente, falo catarse. Não há nada pior do que o governo municipal. não fiquem ninguém olhando para o governo municipal como se não é exemplo de nada. De nada. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Se não fosse a sociedade marquense forte, resiliente, corajosa, trabalhadora, a gente estaria hoje literalmente no caos. Por isso que o nome do literatura do caos é o Conselho. É o Conselho. É o Conselho. Tentaram que ele causa a cidade e a cidade simplesmente o Conselho. e essa transformação ela não é efêmera. Ela não vai passar. Porque a sociedade é o outro todo. É... O conhecimento é indesticial. Ele invade quando você menos espera. Não está na universidade mais. Está na praia. Está na casa do estudante. Está no aldinho. Está no botiquim. Está no shopping. Está na rua. Está na crítica. Então, a cidade hoje que tem a seu dispor um cenário como esse só pode finalizar a agradeção da Deus por oportunidade. Dependendo daquilo que vier a acontecer, o portapé já foi dado. O caminho é sair do povo caos. Pense no conhecimento. Então, eu queria agradecer a todos os professores que acreditaram nesse processo. esse processo não tem ingerência da prefeitura para as línguas afoitas. Não há ingerência da prefeitura. Nenhum autor foi escolhido pela prefeitura. e nenhuma página da prefeitura foi escrita por ela. Nem prefácio, nem prólogo, nem empêro. Porque esse livro precisa retratar a verdade. Visto nos olhos da academia. Para que a cidade no futuro próximo possa olhar e entender o que se passou numa cidade que pensava segurar o dourado a capital nacional do petróleo e foi um imposto de tramite para nós. Só agradecer a todos vocês. Queria convidar agora a rapaziada que as duas escreveu o livro a vir aqui para junto com os jeitores. Acho que esse momento é antológico. Ele vai e passa e ilumina o petróleo. Ele também economia e coisa junto do conhecimento feita numa fila de petróleo. Enquanto ele vende ele é gente do fundo. Muito obrigado. Bom, em esse momento solicitamos ter um ato de inscrição que as pessoas penalizam no estúdio.